A CELBRAÇÃO EUCARÍSTICA Caros peregrinos, estamos reunidos a preparar-nos para iniciarmos a celebração da Missa. Iamos de muitos lugares do mundo para aqui nos encontrarmos com Deus na oração, na celebração eucarística. Hoje está inscrito um grupo da Alemanha, um grupo do Brasil, um grupo de vários, dois grupos compostos de peregrinos de vários países, um grupo das Filipinas, três grupos da França, um grupo da Irlanda e um grupo da Itália. De Portugal, os grupos que se inscreveram são todos de peregrinos que vieram a pé ao Fátima na sua peregrinação. Nove grupos da Diocese Braga, um grupo de Évora, três grupos da Guarda, dois grupos de Lamego, três grupos do Porto, um grupo de Setúbal, um grupo de Viana do Castelo, dois grupos de Vila Real e dois grupos de Viseu. Somos peregrinos, não apenas deste Santuário, mas caminhantes para a Casa do Pai, para o lugar onde Jesus nos prepara uma morada, como Ele anunciou. Ele está no céu, mas está também junto de nós. Por isso, nos aproximamos do altar da Eucaristia, com povo que caminha, com povo com uma vida dinâmica. Pelas mãos de Maria, recebemos esta bem-aventurança, que é o dom de Cristo à vida do mundo. Ela acompanha-nos também nesta celebração e neste caminho. Por isso, a louvamos, cantando a Vé de Fátima. A Vé de Fátima 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 A Vé de Fátima